Olá amigos, tudo bem com vocês? Novos tempos aqui de volta para o canal mais numismático do Brasil. Bom pessoal, a moeda que eu vou mostrar para vocês hoje é a mais rara que vocês já viram. Tenho certeza, tenho certeza que você não viu uma moeda igual essa, né? Muitos vão dizer, ah, a moeda é falsa, ah, não tem como essa moeda ser a casa da moeda, ah, não sei o que, blá blá blá. Tá? Pessoal, uma coisa eu vou dizer para vocês, a gente precisa entender a numismática e ficar feliz quando alguém consegue. Eu comprei essa moeda de um inscrito aqui do canal, tá? De um inscrito. Fizemos um bom negócio, né pessoal? E centenas de dias eu compro moedas inscritas, isso aqui é tudo moeda inscrito que eu comprei, ó. E eu compro todos os dias aqui, analiso as moedas. Pessoal, se você manda um inscrito meu, eu trouxe uma curiosidade aqui, talvez eu não sei se tu vai conseguir identificar pela câmera, certo? Deixa eu tentar botar uma, pessoal, mas tu já vai conseguir, eu acho. Eu quero que vocês reparem essas duas moedas, pessoal. Não sei se pelo vídeo tu vai conseguir ver essa aqui, pessoal. Os 50, tem uma saliência enorme, olha meu dedo que feio que tá, credo. O banco está saliente, os 50 é uma outra forma, tá vendo? Olha a grosseria dessa moeda, olha ali, olha como é que fica os 50 lá, tá vendo? Ó, tá ligado lá? Ó, e essa aqui não fica assim, ó. Pode olhar e reparar lá, ó. Os 50 tá rente é moeda, tá vendo ali, ó? Ó, e olha aquela outra lá, ó. Olha essa outra ali, ó. Olha como tá diferente, pessoal. Ela tá alta. Ó, eu passo a mão aqui e tá lisa, ó. Malemal, uma silenciazinha. Malemal. Aqui, meus amigos, não. Aqui os 50 tá grosseiro mesmo. Tu vê até isso, ó. O banco aqui não nota, não raspa nele. Aqui tá todo grosso o banco também, ó. Todo, tipo, bem mais, com espessura bem maior. Entende? Bem incrível essa moeda aqui, ó. Até depois eu vou mandar um... Essa parte pro amiguinho, viu o que ele acha. Bem saliente. Se mudou, de repente mudou o cunho, né? E daí veio mais, sabe lá, veio mais altas letras pra cunhar na moeda. Não dá pra entender como que veio aqui essa parte aqui. Muito interessante essa parte, muito interessante. Então, todos os dias eu tô aqui buscando, né? Alguma coisa diferente das moedas. E entrou essa semana essa aqui, pessoal. Ó. Não precisa babar, né? Eu sei que você não viu nada igual. Eu já babei bastante. Já enchi um balde de baba aqui. Ó. Quem não gostaria de ter essa peça na sua coleção, pessoal? Olha isso. Quem não gostaria de ter essa moeda na sua coleção, pessoal? Será que eu consigo vender ela por... Consigo vender ela... Tô falando grego, será? Será que eu consigo vender ela por um milhão de dólares? Lógico que eu brinquei, né, pessoal? É uma moeda aí que vale entre mil a dois mil reais. Né? Vamos botar aí. Sabe lá. No momento eu não tenho interesse em vender. Né? No momento eu vou ficar na minha... Na minha coleção. De repente... De repente, se um amigo meu quiser... Eu até faço um precinho bacana. Vamos supor. Na mão de uma pessoa que... Queira comprar, ela pode pagar até mil reais nela. Oitocentos, mil, mil, quinhentos, dois. Depende. Né? Eu digo assim, ó. É uma peça que... Tá? Eu tô há dez anos no Mismat, que é a primeira que eu pego em mãos. Primeira. Então, eu acredito que se tu vender por qualquer valor, depois tu não acha outra nunca mais. Tá entendendo? Não é todo dia que tu vê uma peça assim. Então, sabe lá. Depende de quem compra, depende de quem vende. Eu, de repente, vou guardar, de repente vou vender. Mas, dá vontade de não tirar mais a coleção. Por quê, pessoal? Porque é uma peça única. Não aparece todos os dias. Tá bom? Então, eu não poderia deixar de mostrar essa peça pra vocês. Né? Pra vocês poderem ver. Pra vocês poderem apreciar. Pra vocês poderem dizer... Nossa, que moeda, Jonas. Tá bom, pessoal? Então, fiquem com essa linda imagem aqui. E agora eu quero falar algo pra vocês. Bem bacana. Né? Bem interessante. O vídeo era esse. Quanto você... Você acha que vale um milhão? Essa é a pergunta. Mas, é lógico que não é... É só pra ver... Chamar a tua atenção, né? É uma moeda que não passa aí... Muito, muito caro não, tá, pessoal? É uma moeda aí que... Não... Não vai chegar tanto aí não, tá? Mas, é pra você chamar a atenção no vídeo de vocês. Gostou? Gostou? Deixa o like. Comenta o que você acha. Quanto... Eu gostei da sua opinião. Quanto você acha que eu devo vender essa moeda, tá? Deixa nos comentários. Jonas, eu acho que você deve vender por tanto. Jonas, eu acho que você deve vender por tanto. Me dá uma dica. Por quanto você acha que eu devo vender essa moeda, tá? Me dá uma dica por quanto você acha que eu devo vender essa moeda. Beleza, pessoal? Bom, agora olha só. Pessoal, a nossa loja... Né? Fica aqui em frente à Prefeitura Municipal de Cachoeirinha, tá? Então, quem for de Porto Alegre... Gremataí, Canoa, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Serra Gaúcha, Litoral Gaúcho... Vem até a loja pra você poder ver a nossa... Vem contemplar a nossa loja hoje, pessoal. Passei um produto, ficou bem brilhoso, como você pode ver. Passei um produto em todas as estantes, ó. Pode ver o brilho que deu. Olha, realçou a loja. Passei um produto aqui, né? Muito bom. Pra dar brilho nos móveis. Brilho ali no... No parte de ferro também, né? Então, eu procuro deixar bem limpinho aqui. Passei cera no chão. Aí, inserei todo o chão. Poli o chão, né? Pra vocês poderem ter um ambiente cheiroso, gostoso. Ao chegar aqui... Não gosto de receber vocês mal aqui, né, pessoal? Chegar aqui, ter cheiro. Lavei o banheiro com água jogada, bem cheirosinho. Né? Passei café, tudo. Eu gosto de receber bem as pessoas. Então, né? Eu quero que tu venha aqui e se sinta bem. Por isso que eu faço tudo e mantenho sempre bem limpinho. As poltroninhas bem limpinhas, organizadinhas. Tudo cheiroso. Tudo mesmo, né? Então, sinta-se em casa. Pra chegar aqui e... Eu procuro vir bem arrumadinho também. Pra receber bem vocês, né? Que aí vocês se sintam bem aqui na loja. Traga suas moedas, né? Vai ter um sonzinho ambiente. Vai ter algo bacana pra vocês, tá? Bom, pessoal. A inflexão do dia... Já convidei vocês pra vir até aqui. Deixa eu só... Deixa eu levantar isso aqui. A reflexão do dia seguinte, pessoal. Oi, oi. Deixa eu sentar aqui. Obrigado, você. Ok, pessoal. Ah, eu não gosto de ver a reflexão. Deixa eu ir pro final, a reflexão. Porque daí, de repente, tem pessoas que não gostam dessa parte, né? Mas é muito importante. Os meus inscritos ficam sempre, né? Tomando um chazinho. Tá convidado? Vem tomar um chazinho comigo aqui, viu? Pessoal, tô lendo esse livro aqui. Do Dário de Carnegie. Tá? E desse livro aqui, ele cita um outro livro. Quero chamar a tua atenção sobre uma coisa muito, muito importante. O que acontece no dia a dia, nós que somos pais. Você é pai. Você é avô. Você tem filhos em casa. Tem crianças em casa. Né? Ele tirou esse texto aqui. O pai perdoa. Muitas vezes, a gente quer agir com nossos filhos pensando que eles têm a mesma mente que nós. Aí nós devemos pro pessoal, né? Eles fazem uma arte lá. Você, ah, ele tá empirraçando comigo. Não sabendo que é apenas uma criança, um bebê. E você acaba deixando perder o melhor, né? O melhor momento que tem, que é com teus filhos. Quando vê eles crescem, fica aquele negócio. Você sempre tratou mal. Você foi estúpida, estúpida, né? Desovando as pracinhas, levar as crianças. O que eu vejo de mulher estúpida, né? Dando um solavanto nas crianças, brigando. Ah, mas você não entende. Eu entendo. Eu trecho filho, né? Trecho criança, eu sei. Às vezes eu também não consigo dar o meu melhor, mas... A gente vê tanta estupidez com as crianças, né? E eu li esse texto aqui e me chamou muita atenção. Eu quero que você preste atenção. Se tu não tá agindo assim. E se você não quer fazer uma mudança na tua vida. A partir disso, esse livro mudou. Eu melhorei muito com meus filhos depois de ler esse texto. Talvez você possa aplicar. Se é humilde, eu também reconheço, Jonas, que eu tô errando e vou aplicar isso aí. O nome do livro é O Pai Perdoa, tá? Olha o que ele diz aqui, ó. Escuta, filho. Enquanto falo isto, você está deitado, dormindo, uma mãozinha enfiada debaixo do seu rosto, os caixinhos louros molhando de suor, grudados na sua fronte. Entrei sozinho e sorrateiramente no seu parto. Vou botar mais perto pra você ver melhor, tá? Entrei sozinho e sorrateiramente no seu parto. Há poucos minutos, enquanto eu estava sentado, lendo meu jornal na biblioteca, fui assaltado por uma onda sufocante de remorso. E sentindo-me culpado, vim para ficar ao lado de sua cama. Andei pensando em algumas coisas, filho. Tenho sido tão intransidente com você. Na hora em que você trocava para ir à escola, ralhei com você, por não enxugar direito o rosto com a toalha. Chamei-lhe a atenção por não ter limpado os sapatos. Gritei furioso com você por ter atirado algum de seus pertences do chão. Durante o café da manhã, também impliquei algumas coisas. Você derramou o café fora da xícara. Não mastigou a comida. Pôs o cotovelo sobre a mesa. Passou manteiga demais no pão. E quando começou a brincar, e eu estava saindo para pegar o trem, você se virou, abanou a mão. Tchau, papai. E franzindo o senho, em resposta lhe disse, endirei-te esses ombros. Olha só como nós ainda nem percebemos que fizemos essas coisas. Olha só. De tardezinha, tudo recomeçou. Voltei e quando cheguei perto de casa, vi-o ajoelhado jogando bolinha de gude. Suas meias estavam rasgadas. Humilhei-o diante dos seus coleguinhos. Fazendo-o entrar na minha frente. As meias são caras. Se você as comprasse, tomaria mais cuidado com elas. Imagine isso, filho, dito por um pai. Mais tarde, quando eu lia na biblioteca, lembra-se de como me procurou, timidamente, uma espécie de mágoa impressa nos seus olhos? Quando afastei meu olhar do jornal, irritado com a interrupção, você parou a porta. O que é que você quer? Perguntei implacável. Você não disse nada, mas saiu correndo num ímpeto na minha direção, passou os braços em torno do meu pescoço e me beijou. Seus braços foram se apertando com uma afeição pura que Deus fazia crescer em seu coração e que nenhuma indiferença conseguiria extirpar. A seguir, retirou-se subindo, correndo os degraus da escada. Bem, meu filho, não passou muito tempo e meus dedos se afrouxaram. O jornal escorregou por entre eles e um medo terrível e nauseante tomou conta de mim. O que o hábito estava fazendo de mim? O hábito de ficar achando erros, de fazer reprimendas, era de maneira que eu o vinha recompensando por ser uma criança. Não que não o amasse, o fato é que eu esperava demais da juventude. Eu o avaliava pelos padrões da minha própria vida. E havia tanto de bom, de belo e de verdadeiro no seu caráter. Seu coraçãozinho era tão grande quanto o sol que saía por detrás das colinas. E isso que eu percebi pelo gesto espontâneo de correr e dar-me um beijo de boa noite. Nada mais me importa nesta noite, filho. Entrei na penumbra do seu quarto e ajoelhei-me ao lado de sua cama. Ai, 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 ele é bravo, né? Só quem é pai sabe, né? Nada mais me importa nesta noite, filho. Entrei na penumbra do seu quarto e ajoelhei-me ao lado de sua cama, envergonhado. É uma expiação inútil. Sei que se você estivesse acordado, não compreenderia essas coisas. Mas amanhã serei um papai de verdade. Serei seu amigo. Sofrerei quando você sofrer. Rirei quando você rir. Morderei minha língua quando palavras impacientes quiserem sair pela minha boca. E irei dizer e repetir como se fosse um ritual. Ele é apenas um menino. Um menininho. Receio que tenha visto até aqui como um homem feito. Mas olhando agora, filho, encolhido e amedrontado no seu ninho, Certifico-me de que é um bebê. Ainda ontem esteve nos braços de sua mãe e a cabeça deitada no ombro dela. Exigi muito de você. Exigi muito. Queria te convidar. Você errou aqui, depois de continuar. Queria te convidar para fazer uma reflexão. Como você tem tratado seus filhos? Como você tem tratado sua família? Será que nós não erramos? Erramos. Mas por que não fizemos que nem esse papai que reconheceu o seu erro e disse a partir de amanhã, filho, Eu serei um novo papai para você. Eu serei um papai de verdade. Fica a reflexão. Me ajudou muito no modo de eu olhar minhas crianças e dizer que é apenas uma criança. Não querer exigir deles algo muito grande. Porque é apenas uma criança. Vai chegar a fase de adulto deles. Espero que eu tenha ajudado vocês em alguma coisa. Obrigado, gente. Até mais. Tchau.